Corre daí, meu, desaparece daí. Corre daí, meu, desaparece daí. Corre daí, meu, desaparece daí. Eita, pessoal, acabamos de achar um capa branca muito grande aqui pendurado no gás de marmeleiro. Bem perto do caminho aqui do roçado que a gente passava todo dia e nunca achamos. Quando fui eu inventei de entrar aqui, achei ele pendurado, o gás de marmeleiro encostando quase no chão. É desse tamanho que deu uma panela pendurada. Ele já tá preto. Ei, vamos seguir pra lá, irmão, vamos ver se tem mel. Tá cheio de mel, deve estar, hein? Tá cheio de mel, viu? Vamos arriar o pé do meu meleiro, né, Zé? Vamos olhar se tem mel debaixo dele, no fundo dele, onde ele fala o mel embaixo, né? É. É cheio, o mel bem amarelinho, viu? Tem umas espécies que faz comprida a casa, né, meu? As espécies que faz comprida não é muito bom de mel, não, né, Zé? Esse aqui é redondo, é a coisa mais linda do mundo que eu já vi. No final do vídeo, pessoal, vai ter um alôzão aí pros amigos, vamos acompanhar pra vocês verem. A galera que acompanha aí o canal. Ele foi chegando também, já vai se inscrevendo pra estar ajudando, desde a sua força aí. Não se esqueça de comentar, né, Zé? Dizer qual é a sua região pra deixar um alô pra vocês. E vamos pra eles, né, Zé? Hein, meu? O mel dele é bem amarelinho, né, meu? É. Dourado, né? Não é coisa daquela, não. O pessoal vindo na outra carreira, carreira uma capa dela embaixo assim, não foi, irmão? Bem amarelinho embaixo. Agora tem uma coisa, a sequência de ataque vai ser grande desse bicho aí, viu? Tem uma coisa, eu já tô com medo já, sem conseguir poder correr com o peso de marimbondo no corpo, tanto vai voar nele, viu? Esse é brabo, tá cinzenta a casa, preta. É brabo, galera, que nós não recomendamos fazer, né, meu? Isso sem tá... Não recomendo, não recomendo não o pessoal fazer isso aí não, porque isso aqui só tem deturmato, ó. Na cidade do Dano não tem não, né, irmão? Tem não. Isso aqui só tem aqui na Caatinga deturmato, aqui é longe. Uma pessoa nascida e criada numa cidade que nem o Rio de Janeiro, jamais vai conhecer um bicho desse aí, uma espécie dessa. Tem uma coisa. Aqui é longe, pessoal, é dentro da mata mesmo. Aqui não passa animal nenhum, não passa gente, né, irmão? Vamos embora só. Vai ser camisa, é? Tem um enxudo grande também, né, meu? Que gosta de fazer no chão, né? É, tem um enxudo grande que fica também no depósito desse também. Aquele dali é difícil a pessoa achar um, né? É, eu achei um e desce embora essa semana ali no toco. De velho demais. Tem coisa, dá um cabinho em cima dele. Agora esse daí é o capa branca mirim, o original, testado. Mais valente do que a abeia italiana e a africana. Esse aqui morre de mil vezes, né, irmão? Um só. É, esse daí é muito valente. Somente um maribundo dessa aí. Quem vive na roça conhece muito isso aí, meu. Quem vive na roça trabalha na roça, né? Tem gente que diz que tira essa camisa, eu quero ver. Tira essa camisa, irmão. Mas depois eu estou conhecendo que vai vestir a roupa com medo, hein? Vamos embora. Vamos passar por aqui, né? É. Eita, bichona, capa branca grande, hein? Dá uns três quilos. Baixa o galho dela aí, meu, pra gente ver. Vamos ver se ela tem mel. Deve estar cheio de mel, porque o juazeiro está florado. Ó, ela está atacando. Vai ver, mãe. Baixa mais, meu, o galho dela. Eita. Olha aí as pancadas dela batendo no celular. Baixa mais, meu. Ai, pessoal, tem o melzinho. Aí, ô, mãe. Eita. Completo de maribondi, cara. Aí, galera. Dá um peso, irmão. Dá uns cinco quilos. Dá uns cinco quilos, irmão. Filma aí, que tamo é de enchuva, né, mano? Dá uns cinco quilos. É uma coisa muito linda. Bem amarelinha, mas aí, ó. Ele entra por aqui, a entrada da casa dele, né? É aqui embaixo. Olha aí onde é. É pra não entrar água, né, Zé? É aqui, ó. Vai fora, meu. Vai maria de brabo. Corre não, meu. Isso aqui, né? Esse daqui é maior do que aquele outro, né? É maior, hein? Amansou, não é? Amansou o quê? Corre. Corre. Aí. É brabo, né? Ah, de maria. Ah, devagarzinho, pessoal. Calor, ó. Ó. Peraí, como é a casca dela? Tá parecendo o bucho de um bode pelado. Aqui debaixo, moleque, mas tem mel? Olha se tem mel aí. É aqui debaixo, o lugar que ele faz o mel. Deixa eu tirar logo os maribones. Tá brabo demais, hein? Ó, deu? É o rebanho da tatela, hein? É, tu. Vai, cuidado, não. Deixa eu abrir, pô. Deixa eu ver, Zé. Tudo aí. Tem outra capa aqui embaixo. Não sei, irmão, parece que esse tem mel, não, e o outro tem, hein? Eita, que é mel, hein? Tirar bem redondinho, mas porque ele fica do mesmo jeito depois, né? Bem redondinho assim, ó. Deixa eu ver. Eita, é muito mel aqui, hein? Aí, ó. Né? Dá pra ver? Não dá, ó. Essa capa aí, fizeram agora há pouco, né, Zé? Peraí, meu, deixa ele parar, né? Essa aí é a primeira capa lá pra dentro é que tem mel, riz. É, naquela ali de cima. Ó. Ali, olha. É. Tem mel pra dentro? Todinha até em cima, riz. Tem mel? Tem mel? Tá aí? Que mágica, esse senhor é brabo demais, hein? Ai. Eita. 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 Que coisa linda da natureza, né? Ó. Tá vendo? Vamos deixar ele aqui, mano. Lugazinho dele, né? Ninguém vai tirar mais ele disso aqui, não. Olha, olhamos se ele tem mel. É, levanta o lugar dele, ó. Ele vai ficar morando aqui no mesmo lugar. Vou dar uma levantada aqui mais no lugar dele pra ele ficar lá. Que uma dos bichos não mexer com ele, ó. Né, Zé? Mexeu, ele mexeu com os bichos. É. Isso é mais brabo de que deixar escorado aí ele passa 20 anos, né, irmão? Depois vai ter que fazer outro vídeo nele. Mostrando pra vocês, pessoal. Quando for amanhã, aquela casa ali embaixo já tá fechada, né, irmão? Ele cobra o mel do novo. É. Ele vai deixar o maribundo mais que faz mel. Só tem ele e as abelhas, né, irmão? É escapa branca. É. É falta mais, dá pra levantar, né? Pra levantar mais pro lugar dele. É, fica escorado mesmo. Eita. Olha pra ali. O que é mais, rapaz? Não é que ficou mesmo. Tá bom, Zé. Fica escorado ali, ó. É, né? Deixar ele escorado ali. Né? É. Tem muito mel. A gente não tira porque nós não... A gente não quer, né, mel, tirar, né? A gente não tira porque a gente gosta de preservar, né, irmão? Os bichinhos não podem... A gente faz só pra mostrar pra galera. Só pra mostrar que é um bicho maribundo farredor de mel, né? Agora vamos mandar um alô pros amigos. Desinscritos no canal, né? É isso? É isso aí. Ó, galera. Só pra mostrar pra vocês que ele ficou lá, ó. Tem um rebanho dentro da... Eita, pessoal. Tá lá que mudurado o bichão, capa branca, viu? Capa branca aí no churro. Agora eu vou deixar um alôzão aqui pros nossos amigos que acompanham o canal. O pessoal lá de Guriem que estão acompanhando. Um abração pra galera aí de Guriem. Meu amigo Caípe, na Serra do Catolé. Pessoal lá de São Paulo, né, irmão? João Batista e... Paulo Sérgio da Silva. Nossa amiga também, Maria. Nossa amiga Sueli também tá acompanhando. Lá em São Paulo. O Hélito Fernandes. A galera lá da Ilha do Governador, na Serra, irmão, tá acompanhando. É, Ledi Barros, né? Ledi Barros. E o filho dele acompanhando também, né? Meu amigo Luiz Carlos também tá acompanhando o canal. Nosso amigo Tôni. Minha amiga Dalva Rodrigues tá acompanhando, irmão. Se gostou do vídeo, não vi que a gente botou aqui. Dalva Rodrigues. Nosso amigo Duda Refrigeração em São Paulo, né? Em Santo André. É, tá acompanhando o canal também. Lá em Santo André, né? Renato Félix. Renato Félix. Gilberto também, meu. Lá em Pedreira, no sul de Minas. Coladinha no sul de Minas. Nossa amiga aqui, Everaldo Cordeiro. Também tá acompanhando o canal. Ele, ele que é lá de Belo Jardim, mas Pernambuco. Nosso amigo também, Quinha Oficial. Tá lá em Lagoa do Ouro do Pernambuco. Meu amiguinho, Quinha Oficial. Nosso amigo aqui também, Leniso. Tá lá na região do Lago, Rio de Janeiro, acompanhando. Meu amigo Tiago Silva. Tá pedindo um alô. Manda um alô pra mim, Tiago de Recife. Sou apicultor também. Ele manda descarreter apicultor. Mas a gente só não apicultor, não. A gente gosta de tirar a beira, não é, Marcin? É mesmo que ser apicultor, não é nem cuidar das abelhas? É, a gente sabe o que é certo e o que não é certo pra fazer com as abelhas, viu? Tem que deixar as crias delas, né, irmão? E a parte do mel pra elas, né? Também tem o rapazinho que é autista. Como é o nome dele? Também tem o nosso amigo Antônio e o filho dele, Paulinho. O filho dele é autista, né, Zé? É. Um abração pra vocês, meus amigos. Tamo junto misturados, viu? A galera aqui lá de... Nosso amigo Ronaldo também e a esposa dele, Joséano, né? Ronaldo também tá acompanhando, a esposa dele, Joséano. Romualdo de Galego também, do Criatório Santos Mel. Pessoal lá de Rachando Bacamato, Dinha Cabeleleiro, né? É isso aí. Tamo junto misturado. É Divaldo Faustino, mas tá acompanhando ele... Ele é lá de Pernambuco, tá acompanhando o canal. Tá pedindo um alô aqui. O nosso amigo aqui também, Kaká, também tá acompanhando. Ele tirou 40 litros de mel lá em São José. Meu amigo Kaká. Lá tem minha abelha demais, né? Deus do Deus, hein? Porque lá só é região de serra, né, irmão? De mata, né? Caio Mariano, tá lá em São Betinho também acompanhando o canal. Meu amigo Néo, tá lá em Parnamirim. A grande Rio Grande do Norte, né, irmão? É, o nosso amigo meu também, José Deste de Oliveira. Tá lá na Bahia acompanhando o canal. Tá lá na Bahia acompanhando, né? Meu amigo aqui, Rafael Ramos, também tá acompanhando. Tá pedindo pra gente mostrar as abelhas. Vamos mostrar, né, irmão? Meu amigo Edivaldo, também tá acompanhando o canal. É gente demais, hein? O José Deste de Oliveira, tá na Bahia. Também tem a nossa amiga aqui, Thaísa Silva, né, irmão? Tá acompanhando, né? Olha o comentário, pessoal. É tudo comentário aqui da galera que acompanha. Só é comentário do pessoal, hã? Aqui não é mentira da gente, não. Aqui é tudo ao vivo. Só é... Se for falar aqui, é uns oito dias, dizendo, né, irmão? Comentário do povo. Pra aí, ó. Também tem o pessoal lá, Serra do Cabral, Zé do Nordeste, JB Motos, né, irmão? Acompanhando. Os nossos amigos aqui também. Deixa eu achar aqui, rapaz. Um comentário recente que tem aqui de um amigo. Nosso amigo Isaia, lá de Camutanga, do Pernambuco, né, irmão? É, acompanha no canal. Meu amigo, Josivar Rodrigues, né, irmão? Tá acompanhando. E, hein, meu? E não é vídeo repetido, não. É mais um capa branca, né? Mais um capa branca e o irmão tá aqui é cheio. Já diferente. Tô cabendo tomar cuidado andando dentro de vocês matem, irmão. O cara bate com a cabeça na mão, né? Tem o capa branca ali e olha o que tem aqui, ó. O pessoal vê, ó. Tem um pião de bode, maribona mais brabo do mundo essa aqui, ó. Pera aí, gente. Ó. Olha aí, ó. Já dá o beijo, viu? O pessoal me dizia que é mentira a minha. Olha aí, tá, irmão? Mais um, né? Mordeu? Mordeu? No calo do pescoço, o rebanho, hein? Ai. Ximari é de brabo, irmão. É brabo? Ele é brabo não, ele é manso. Você foi mexer com ele. Vai, rapaz, filho. Ó, galera. O capa branca tá lá, ó. Olha. Eita, o capa branco é um da gota serena, né? Tá cheio de mel. Não se esqueça aí, pessoal, de se inscrever, viu? Deixar seu like pro YouTube entender que você gostou. Comente. Compartilhe. Pode compartilhar o vídeo e fica à vontade. Isso é, Marta. Essa aqui é o quê? A famosa catingueira, né? É, a catingueira é verde por vida. É a planta da catinga. Seja no verão ou no inverno. Ximari, irmão. O pescoço tá em fogo. Cunhão de bola do lado da gota serena. É o quê? Um grito de raposa, vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?